Seja bem-vindo aos meus pensamentos, rap pesado que faz o estrago debaixo do céu Levada nervosa a todo momento sou causa de chá Mano, não tô de brincadeira, rap somente é meu compromisso Mentir na febre, traque nervosa alcançando seu raciocínio Entamorfose de mutante disparos pela verdade Sou fragmentos, inteligência, caneta traçante, meu ataque Os bens esmagam o sistema, microfone é letal Mano, LF entra no MC, na gangsta original Sem pipoca ou azedá, aqui é pouco nas ideias Engatilhando mais um verso, só saraiva que isso aperta Sequência de rima inteligente, põe as match pra pensar Monstro é monstro na sequência, cérebro vai disparar Entendimento, procede mil graus contra sua Babilônia Nos bordéis religiosos, prostitutas dessa zona Goza dentro do seu ego, tanto e caministração Afrodite e astarote dentro da religião E as pombas giras disfarçadas, se esconde atrás do véu Diz que tem a santidade, mas condena isso é cruel Podre do cristianismo, no juízo vai pagar Ranger de dente julgamento, diga quem pode livrar Não tem apelo que inferno nem oração lá pra cima Todo mundo já era, é uma contagem regressiva Não tem apelo que inferno nem oração lá pra cima Todo mundo já era, é uma contagem regressiva Coloca medo, cristianismo diz que eu queimo no inferno Mas defende pregadores usurpando usando o terno Vomitar teologia, seu anel ou bacharel Seu demônio disfarçado usa terno e te faz réu Pede glória ao deus mendigo que matou dentro do passado Fez sua Bíblia, islamismo, muitos decapitados O diabo sei que cega, muitos não querem aceitar A cristianismo, inquisição, cheiro de sangue no ar Seu Lutero, protestante, se formou essa quadrilha Do sistema evangélico na história, homicidas Lago de fogo tá pronto, esperando a sua vez Que torce pra minha queda, mó veneno de vocês Fala que tem o amor, mas condena essa verdade Teoria, seu afeto, superficialidade As andorinhas voam em banda, as águias sempre estão só Não preciso de doutrina, os tempos cinza que dá dó Sete o peso, sinfonia, rap de libertação Pois chegou o fim do exílio, terminou a escravidão Seu sistema vai valer, eu já venho libertar Maquinado da mensagem, no juízo vou pagar Não tem apelo, priferno, nem oração lá pra cima Todo mundo já era, é uma contagem regressiva Não tem apelo, priferno, nem oração lá pra cima Todo mundo já era, é uma contagem regressiva Não tem apelo, priferno, nem oração lá pra cima